O povo angolano da cabine da Alcunene, boa tarde, daqui é o Tanais Sineutro. Nesse momento estamos aqui na manifestação, mas estamos dentro de uma casa de uma senhora que nos safou, porque se a Mara não nos falava que entram na minha casa, nós íamos morrer, porque nós entramos num beco sem saída, nós e alguns ativistas fugimos, porque a polícia estava a nós atrás, parece que eles já mandaram, ou os chefes deles já mandaram dar corrida em alguns ativistas específicos. Principalmente eu e a Esperança também estavam comigo, nos deram uma grande corrida, os polícias nos deram corrida, nós entramos num beco sem saída, só que quando já não tínhamos mais solução, apareceu uma moça que disse, moços entram aqui na minha casa, se escondem aqui na minha casa, os manos não pensavam que nós estávamos a brincar, daqui o outro ativista vai falar o seu nome, vai falar também alguma coisa. Olá, família e o mundo, eu sou o Angelo Paca, sou ativista, venho diretamente do Angolo aqui longe, só para dizer que a gente está aqui nessa luta, primeiro para resistir contra aquilo que foi o massacre lá na Aslunda, pelos nossos irmãos em Cafufo. Estamos aqui também a lutar para ver se esse regime do MPLA termine, caia a terra, porque estamos cansados, 45 anos é muito, cada vez mais a dia é um sonho da população angolana. Só para dizer que também levei uma bala de borracha, assim que nos empurravam, levei um tiro de borracha, e há, enquanto é que não estou conseguindo, família, dá para partilhar, partilhe mesmo, porque aqui as coisas não estão sérias, aqui em Angola. Valeu. Mano, tá aí? Mano. Família, tá duro para a noiva, nós vamos continuar, mano. Olá pessoal, daqui eu sou o João Cachala, sou residente do bairro Palanca, estamos aqui numa zona, provavelmente no Anangola, estávamos a ser perseguidos pela polícia, mas graças a Deus houve pessoas de boa fé, que nos acolheram, estamos aqui numa residência, mas estamos aqui, resistência, não vamos recuar. Família, então controlem aí, caso nos aconteça alguma coisa, os humanos já sabem, se nós desaparecer, ou nós morrer, dizem que sabem o que vamos fazer com nós. Pelo menos o povo já está a parte da situação, o que está se passando. Esperança alquimista, vamos dar uma surra nessa hora, fala alguma coisa. Já, 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 nem sei o que falar, já estou bem dorida, o joelho está me a doer porque eu caí mal, o polícia mandou, o polícia mandou me agarrar, mandou me agarrar, porque eu falei para nós negociarmos com a polícia, então ele deu para todos os companheiros dele e mandou me apanhar. Mas eu corri, caí mal, já tinha a bandeira que estava comigo, caiu, já nem apanhei. E já, estou aqui. E a família, nesse momento, a dona da casa saiu fora, disse que no beco, praticamente na porta do beco, porque só tem uma entrada, está cheia de polícia. Então, nós não soubemos a que hora vamos sair daqui, não soubemos se eles vão conseguir nos agarrar, também não soubemos se eles vão nos prender, porque eles estão aí fora, e não estamos dentro de uma residência, porque eu e os outros ativistas entramos num beco, pensamos que o beco tem saída, mas esse beco não tem saída. Então, por favor, família, partilhem, para que a polícia dê conta, para o povo angolano e esses bandidos do MPLA dão conta que o povo já está a parte da situação e nesse momento não consigo fazer direito, porque a minha conta ontem foi bloqueada, porque fui denunciado. Então, como fui denunciado, a minha conta está bloqueada, por isso que estou a gravar e vou mandar os manos do WhatsApp, manos do WhatsApp, por favor, partilhem urgente, porque nesse momento está a correr perigo da vida, eu e alguns ativistas, porque estamos numa casa, mas não tem saída, eles só não querem entrar, mas daqui a pouco pode ser que vão entrar. Por isso, família, também está aqui, está aqui o outro banco a dizer agora, que tem manos que, nesse momento, estão no beiral, então, os outros humanos também estavam presos, nesse momento, deixaram os manos que estavam presos de manhã, levaram por aí 11 ativistas ou 15 ativistas, mas também, nesse momento, estão sempre a nossa atrás, e eles como já conhecem alguns ativistas, então eles estão mesmo a nossa atrás, nesse momento, estou aqui nessa casa, não sei como é que vai ser, não posso sair, porque eles estão aí na porta, não sei se estão minhas peças, vão fazer o que? Então, pessoal, partilhem, caso eu conseguir sair daqui bem, ou depois vou fazer um outro vídeo, para dizer no manos que já estamos bem, caso alguma coisa acontecer, porque não se sabe, eles estão aí na porta, caso nós não aparecerem, ou caso nós desaparecerem, ou caso eles nos levarem, pelo menos o povo já está a parte da situação, do que está a se passar, porque nós somos a resistência, Angola é nossa, Angola não é desses bandidos, Angola não é do MPLA, Angola não é do camarada presidente João Lourenço, Angola é de todos os angolanos, nós somos angolanos genuínos, e o angolano genuíno tem o direito de discutir os seus direitos, não é por causa disso que nós temos que ser prendidos, nesse momento, família, partilhem, estamos juntos.